Bom dia, gente! 11 horas, você já sabe, esse encontro com a gente aqui no programa Bem na Hora. Estamos começando mais um programa e eu chamo todo mundo para assistir esse programa que só faz o bem. Só faz o bem, pode ter certeza disso. Então eu fico muito feliz de ter a sua participação, a senhora que está me vendo agora. Isso, deixa aí, a comidinha já está sendo preparada, mas fica aqui, de antena ligada, vendo aqui o nosso programa, tá bom? Então, o senhor que está esperando o almoço, ótimo! Fique aqui também com a gente. Vamos com muitas novidades hoje no programa e vamos também atualizar duas histórias que nós acompanhamos nos últimos dias. O caso da Célia, que luta contra um câncer, e da dona Maria José. Oh, meu Deus, a dona Maria José que perdeu tudo no incêndio, gente. Você viu ontem, são duas mulheres que estão passando por muitas necessidades e eu quero que você nos ajude ainda mais para que a gente possa diminuir um pouco a dor dessas duas pessoas. Mas antes, eu quero falar sobre uma grande perda no setor de rádio regional. O radialista Adriano Luiz morreu ontem à noite. O Adriano, gente, era uma pessoa maravilhosa, ele era conhecido carinhosamente como o Gordo Louco e ele encerrou a missão aqui na Terra e nos deixou. Eu fico muito triste porque o Adriano está indo num dia atípico, até porque hoje a Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo está realizando um encontro de radiodifusores e radialistas aqui em Arasatuba. E, infelizmente, a gente tem essa notícia tão triste, né? Ele estava internado, Adriano, uma semana na UTI, na Unidade de Terapia Intensiva, no Hospital de Base, em São José do Rio Preto. Adriano sofria de problemas no fígado e precisaria passar por um transplante. Mas o órgão não era compatível e a cirurgia não aconteceu. Fica aqui meu grande abraço e toda a solidariedade à sua família. Descanse em paz, meu amigo Adriano. Nós vamos continuar, que a vida precisa seguir, e o programa também. Eu quero que você participe com a gente pelo telefone 1836363001, pelo nosso WhatsApp 18991453155, ou pelas nossas redes sociais. Meu amigo internauta, você também pode assistir o nosso programa ao vivo pelo facebook.com.sbtinterior.sp, ok? Então, não dá para você reclamar, não dá para participar do programa, dá sim. É só você... Nós temos aí vários caminhos para que você possa chegar até o nosso programa. Você que acompanha o Bem Na Hora viu que nós contamos ontem a história da Dona Maria. Não é? A Dona Maria perdeu tudo após a casa onde morava pegar fogo na última sexta-feira. Tudo que tinha na casa, você está vendo pelas imagens, virou cinzas. Toda a estrutura do telhado ficou comprometida. O fogo começou na parte de cima e se alastrou pelo restante da residência em segundos. Fogo é assim, devora tudo em segundos. Fogo e água não dá para brincar. Mas com a ajuda de vocês que estão me acompanhando, já conseguimos algumas doações e profissionais para darmos o pontapé inicial na reforma desta casa. Eu conto com a sua ajuda, estou aqui novamente sensibilizando você que está em casa, que viu essa matéria, que está vendo hoje o que sobrou da casa da Dona Maria, para que o nosso Esquadrão do Bem entre em ação. E por falar nele, o nosso Esquadrão do Bem não fará nunca. A nossa repórter Jéssica voltou na casa da Dona Maria. Veja só. Oi, Hernandes. Hoje eu estou de volta na casa da Dona Maria e da família dela, na história que nós mostramos aqui no programa Bem na Hora. E olha só quem está aqui do meu lado, com esse sorrisão no rosto, super feliz. É a Wanda, uma das filhas da Dona Maria. E essa felicidade toda tem um motivo, um motivo muito especial. E é por isso que vocês não podem perder o programa hoje. Ô, Jéssica, que bom, hein? Estou vendo que a Wanda já está mais feliz, que coisa boa. Fico muito feliz com isso. Tomara que a gente consiga ainda mais doações através do programa de hoje para a Dona Maria, que precisa realmente de você. Quero que você veja daqui a pouquinho como foi a chegada do Esquadrão do Bem na casa da Dona Maria. Eu já disse, a ajuda não pode parar por aqui, não. E agora é que o trabalho começa e a gente precisa aumentar esse nosso trabalho. Então, ligue agora para o nosso programa. Participe aqui comigo, pode ligar, a gente bate um papo gostoso aqui e faça a sua doação. 18-3636-3001 ou mande o WhatsApp 18-99145-3155. Aí você me conta o que você vai dar para essa família que perdeu tudo em um incêndio. O que ela precisa é tudo, né, gente? Porque perdeu praticamente tudo. Então, eu quero que... Ontem nós tivemos duas belas participações aqui no programa de pessoas que já começaram a ajudar. E a gente fica muito feliz com isso. E eu peço aqui, através do nosso programa, para que você continue nos acompanhando e nos ajudando. Mas agora sim, vamos ver como foi a chegada do nosso Esquadrão do Bem na casa da Dona Maria. Até eu estou ansioso aqui, viu, Jéssica? Estou ansioso. Você que foi acompanhar o encontro do nosso Esquadrão do Bem com a família que está precisando. Eu estou muito ansioso também para ver essa matéria. Vamos lá! As lágrimas de sofrimento agora são substituídas por sorrisos de esperança. Um momento de renovação para toda a família. É só Deus. Não tem palavras, sabe, para agradecer as pessoas. A gente acha que ainda não existe pessoas solidárias, mas ainda existem. Uma solidariedade que vem surgindo de muitos lugares. O Jair, que é pedreiro em Aracatuba, se sensibilizou com o que aconteceu e resolveu ajudar. Fui almoçar em casa e eu vi uma pessoa chorando na televisão. Depois de uma idade dessa, eu me fiquei balanceado e acabei ligando para o Carlos Renato. Você viu a história da Dona Maria, também está sensibilizado no que é que você pode ajudar a Dona Maria. Eu sou pedreiro e eu posso fazer alguma coisa na casa também para ajudar. E alguma coisa de material que eu puder ajudar também, eu posso ajudar também. Eu pretendo que ajudar é formar essa casa para dar o sonho de novo para quem achar que vai perder. Não vai perder o sonho, vamos construir de novo. Mas a ajuda do Esquadrão do Bem é tão bem-vinda que a Wanda, uma das filhas de Dona Maria, além de agradecida, ficou bastante emocionada. Esse é um dos anjos da guarda que vai ajudar a senhora, Dona Maria, toda a família. É o Carlos César, que vai aqui, eletricista, vai dar toda a fiação, mão de obra, vai ser tudo novo. O que você queria falar para ele agora? Não tem palavra, só Deus mesmo para te pagar tudo isso. Nossa senhora, não tem palavra que Deus te dê vida, saúde para você, para sua família, sabe? Para todos, porque não tem, não tem palavra mesmo. Olha, muito obrigada do fundo da alma, não é nem do coração. Não precisa agradecer não. Vendo a situação que vocês se encontram, não tem. É o mínimo que a gente pode estar fazendo, assim, estar ajudando da forma que pode. Emoção que também tocou o coração de Carlos César, que ao saber do incêndio que destruiu o cantinho de Dona Maria, se lembrou com carinho de sua avó. Eu tinha minha avó, né, que faleceu há um tempo atrás, então a gente também pensa por esse lado. Eu não pude fazer pela minha avó o que eu fiz, posso estar fazendo por ela. Não tem nem palavras para agradecer o SBT, agradecer as pessoas que estão nos ajudando. Só Deus mesmo para pagar tudo o que as pessoas estão fazendo pela gente. Como é bom fazer o bem, né? Como é bom fazer o bem. Olha esses dois meninos, o Jair e o Carlos, vão dedicar algumas horas do seu serviço para reconstruir a casa da Dona Maria. Que bom, gente. Esses dois profissionais que entraram na vida da Dona Maria através do Bem na Hora. Fico muito feliz, muito feliz com isso. Eu quero agora, antes, conversar com a Vânia. Eu acho que a Vânia está na linha. A Vânia que é filha da Dona Maria. Oi, Vânia. Bom dia. Bom dia. É a Vanda, isso? Vanda. Oi, Vanda. Bom dia. Bom dia. Porque eu percebi que você está mais feliz, percebi que você está mais animada. Que bom, né? É. Com todas as doações que estão chegando, é isso? Você está me ouvindo? Ah, sim. Nossa, eu estou assim, com toda essa dor, com toda essa tristeza que a gente passou. Estou ouvindo. Eu só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus. Depois, a você que está me dando esse apoio. As pessoas de Araçatuba, de região, que estão, assim, nos dando força. Que bom, que bom. Para me refazer a casinha da minha mãe. Que bom. É só Deus para pagar tudo que as pessoas da cidade estão fazendo. Como é que você viu a participação desses dois profissionais, tanto do Jair como do Carlos, para ajudar a reconstruir a casa da sua mãe? E outra... Vanda. Vânia. Vanda. Ai. Como é que você viu isso? Olha, é o que eu continuo dizendo. É Deus que está colocando as pessoas no caminho. Eu vi isso, sabe? Não tenho palavras para dizer, porque eu acreditava que não existia um Deus e pessoas solidárias. Mas existe, né? Mas a partir de hoje, de ontem, né? Eu vejo que existe um Deus e existem ainda pessoas caridosas, né? Verdade. Você tem toda a raça. E estamos ajudando e continuo pedindo para quem tenha, sabe, Deus no coração, para nos ajudar a reerguer a casa da minha mãe, quem tiver o material usado, janela, porta, vidro, cimento. Enfim, tudo que vai numa casa, olha, será muito bem-vindo. E que Deus abençoe a todos que estão fazendo isso pela gente. Que bom, Vanda. Que bom. Fico muito feliz, muito feliz mesmo com a ajuda de todas as pessoas. Dê um abraço na Dona Maria por mim. Diga a ela que ela vai ter a casa dela de volta, sim. Pode ter certeza disso. A solidariedade das pessoas, o coração das pessoas. Na verdade, eles estão sempre aptos a ajudar aqueles que mais precisam. No nome de Deus. Muito obrigado, viu, minha querida? Muito obrigado pela sua presença aqui comigo. Muito obrigado. Falamos com a Vanda. A Vanda é filha da Dona Maria. E a Dona Maria, através do Bem na Hora, conseguiu a ajuda desses dois meninos, aqui do Jair e do Carlos. E tem um centro universitário de Arastatuba que enviou profissionais que vão fazer um projeto e se responsabilizar pela obra e também pela entrega da casa. Olha que bom. Os voluntários que ajudaram por meio do nosso programa foram convidados a fazer parte desta equipe. Então, eu quero agradecer a todos e, principalmente, ao Jair e o Carlos. Dois, como é que eu digo, dois caboclos maravilhosos. Estamos aí ajudando o próximo na hora em que o próximo mais precisa. Eu tenho uma ligação e eu acho que é o Rodrigo de Birigui. É isso, Rodrigo? Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Carlos Fernandes. Tudo bem? Você fala de que cidade, Rodrigo? Eu falo de Birigui, cara. De Birigui, olha só, Rodrigo. Muito obrigado por estar nos ajudando também. Eu fiquei sensibilizado com essa história dessa senhora aí, né? Sim. Então, a gente vai dar uma força para ela. A gente tem uma empresa aqui que mexe com parte elétrica aí, na região aqui. Certo, certo. Aí eu vou estar fazendo a doação da parte elétrica em relação de carro, que ela é tão vai ser tudo por conta da gente aqui. Olha só, aplausos aí, gente. Vamos aplaudir. Vamos aplaudir, Rodrigo. Que bom, Rodrigo. Você viu que a gente conseguiu a mão de obra, né? Já temos um pedreiro, já temos um eletricista e faltava realmente o material. Então, esse material você vai conseguir para a casa dela. Isso? Tá bom, tá bom. Quer falar da sua empresa aí, pode falar. Tá, quer falar da sua empresa, dá o nome aí, fica à vontade. Não, não, não. Eu não preciso não. Pode ser só o Rodrigo mesmo, Cristóvão. Tá bom, tá bom. Rodrigo Cristóvão. Rodrigo, muito obrigado. Agradeço muito. E o Carlos Velasco? Oi. Pois não? Queria fazer um comentário para o Lula que podia ser sensibilizado com isso aí, né, cara? Essa parte é complicada, né, meu irmão? Essa parte é complicada. Valeu, querido. Hoje a batata vai assar para o lado dele, hein? Pois é, pois é. Muito obrigado, meu querido. Obrigado para a sua participação aqui com a gente. Agradeço muito, viu? Falei com o Rodrigo, gente. Olha que bacana. O Rodrigo vai ajudar com os materiais. E é importante, porque você tem a mão de obra, mas falta o material. Não adianta nada ter a mão de obra se não tem o material. E o material vai ser doado pelo Rodrigo, que é de Birigui. Que bom, que bom. Ficou muito feliz. Gente, vamos seguir aqui com o nosso programa. Ainda hoje, nós vamos voltar na história da Célia. Tá lembrado? Tá? Nós mostramos esses dias a Célia aqui. Aquela guerreira que luta contra um câncer. É daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho nós vamos voltar para falar um pouquinho da Célia. E também continuar pedindo ajuda para a Célia, tá? Mas antes eu tenho um recadinho especial para você. Nós vamos falar agora. Nós vamos falar da Hot Planet. A Academia Hot Planet Fit. Que já está funcionando em uma belíssima estrutura. Dentro do shopping Praça Nova Araçatuba. A Hot Planet Fit está aberta a todas. A todos, viu? Você está vendo as imagens aí. E as pessoas balhando, que coisa boa. E você pode conhecer, fazer uma aula experimental grátis. Não vai pagar nada. E o aluno Hot Planet Fit tem duas horas de estacionamento gratuito. Convênio com espaço kids para as mamães treinarem tranquilas. Os melhores profissionais da cidade. E equipamentos de pontar importados de Miami. E olha só, fazendo a sua matrícula até o dia 31 de maio. Você leva de presente para a sua mãe um mês de treinos totalmente grátis. Incluindo estacionamento. Chegou a sua vez a incentivar quem sempre te deu a maior força. Hot Planet Fit. Eu vou para o intervalinho comercial e volto daqui a pouquinho com a história da série. A gente vai dar continuidade na história da Célia. Ok? Bom gente, nós estamos de volta a 11 horas e 19 minutos agora. 11 e 19. Na segunda-feira, nós contamos aqui a história da Célia e da tia Tela, dona Maria José. Aqueles que acompanham o programa devem estar lembrados. A Célia está com câncer de mama. E a dona Maria José, ela está enfrentando diversos problemas de saúde. As duas vivem com apenas o salário da aposentadoria, que é de pouco mais de 900 reais. Elas vivem uma casa com apenas três cômodos. E a Célia dorme em um colchão fino. O nosso pedido de uma cama para ela foi atendido. Mas nós podemos fazer bem mais por esta família. Nós conseguimos também uma cesta básica, mas a Célia precisa de roupas de inverno, viu gente? O frio está chegando, ela está precisando de roupas de inverno. Então vamos ajudar esta família a passar por este grave problema de saúde com muita dignidade. A nossa produção está esperando a sua ligação. 18-3636-3001. É o telefone que está na sua tela. Dá uma olhadinha aí. 36-36-3001. De repente você tem qualquer coisa que não interessa para a Célia, né? De repente você tem aí um agasalho, um cobertor, um medredom. Enfim, alguma coisa que pode ser útil para a Célia e para a dona Maria. Então eu gostaria muito, mas muito mesmo, de ter mais doações no programa de hoje para esse caso que comoveu a todos. Não é fácil você passar do momento tão fragilizado em que está a Célia por um momento desses. Então eu gostaria muito que você que está nos vendo agora pudesse se sensibilizar com isso. Eu pedi para a nossa produção separar um trechinho da entrevista com a Célia que nós exibimos aqui no programa. E gostaria que você pudesse ver aqui com a gente. Vamos lá? É a sensação de insegurança, né? Que eu estou, assim, desse caminhar daqui para frente. De me colocar de pé de novo, de me sentir firme de novo, assim. Você fica pensando, vou voltar a ter uma vida normal, trabalhar, me estruturar outra vez. Essa coisa, assim. Você sonha com isso? Pois é, a Célia quer voltar a trabalhar, gente. Voltar a trabalhar, passar por esse trauma que ela está passando. Porque não é fácil, não é fácil. Mas, na realidade, ela pode realmente passar por isso. De repente, eu tenho certeza que com a ajuda de todos nós vamos diminuir um pouco esse sofrimento. Que bom seria a gente ver a Célia trabalhando novamente, né? Eu acho que é o que mais ela quer. O que mais ela quer é isso. Eu estou com mais uma pessoa no ar. Deixa eu ver quem é que está falando comigo. Valmir, é o Valmir? Bom dia, Valmir. Bom dia, Carlos Anan. Tudo bem? Tudo bem. Você fala de onde, Valmir? Fala aqui do São Rafael. São Rafael, Arassatuba. Que bom, que bom. Importante falar com você. Que beleza. Só de você ter pego aí o telefone e ligando para a gente, eu já fico muito feliz, viu, meu irmão? Nossa, é uma honra. É um prazer falar com você e poder estar ajudando essa família aí. Olha só, que bom. Você vai ajudar a Dona Maria, é isso? Isso é essa senhora que está com um problema de saúde e com câncer, né? Ah, com câncer, a Célia. Ok. Eu vou doar para ela dois edredons. Olha, gente. Novinho, novinho, novinho. Novinho, novinho, novinho. Novinho, novinho. Aí eu falei, vou tentar novamente, eu quero ajudar. Que bom. Você foi insistente. Você falou, não, eu vou ajudar. Graças a Deus, né? O coração sempre aberto, querendo fazer o bem e ajudar, né? O próximo, né? Oh, meu irmão, que coisa boa. E você sabe que a gente sente, assim, uma sensação de alívio quando a gente ajuda uma pessoa, né? Ah, com certeza. Não é verdade? Eu fico muito feliz, muito grato, muito agradecido a Deus por poder estar compartilhando e ajudando o próximo lá na frente. Que bom, né? Estou muito feliz, muito bem, muito bem por poder falar com você, você ter voltado novamente para esse programa, que é muito maravilhoso. Muito obrigado, muito obrigado. Que bom. É um anjo, né? Um anjo de Deus, né? Que Deus colocou aí para estar ajudando o próximo também, né? Nós estamos aqui, como eu digo para você, apenas a pessoa que está aqui para fazer esses pedidos e para sensibilizar aqueles que estão em casa. Então, eu fico feliz porque, de repente, você chegou, insistiu, não deu. Aliás, eu quero aproveitar essa fala sua para dizer, peço desculpas até, porque são tantos telefonemas que chegam nesse horário que a gente fica aqui e não consegue atender a todos, entendeu? Eu sei, eu entendo. Então, infelizmente, a gente passa por isso. Mas, de qualquer forma, seja insistente, como você foi. E aí, eu quero saber como é que faz para me levar, alguma... A produção, fica tranquilo, a produção fala com você. Fica despreocupado que a produção fala com você. Em nome da série, eu agradeço muito. Você já almoçou ou não? Eu cheguei agora, né? Chegou agora? Eu vou almoçar agora, vamos almoçar. Que legal, bom almoço para você. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Um bom dia para você aí, para todos. Obrigado, fica com Deus, meu querido. Que bom, que bom. Puxa vida, quem é que está na linha agora? Até mais uma ligação, deixa eu ver quem é. Bom dia, bom dia. Bom dia. Quem fala? Dona Rosa. Dona Rosa. E a senhora está falando de onde, Dona Rosa? Universo 2. É, Aracatuba. Eu quero dizer, não é Aracatuba. A minha casa pegou fogo. Ah, meu Deus do céu. E eu, na época, ganhei tudo. Ganhou tudo? Ganhei tudo. Ganhei morro, ganhei geladeira, ganhei sucão. Cheguei a doar para os outros. Eu queria falar que aqui tem bastante roupa. É. E se vocês quiserem descartar. Que bom. Eu tenho um social, que alterou esse dia. É, aplausos para Dona Rosa. E eu vou a doar roupa e um cobertor e um colchão. Olha, então, roupas, um cobertor e um colchão. Cobertor e um colchão. Que bom. Essa doação para Dona Maria. Isso? Para Dona Maria. A senhora também teve a casa incendiada. Isso foi quando, Dona Rosa? Quando aconteceu isso? Isso já tem uns oito meses. Uns oito meses. E aí, as pessoas ajudaram também? Ajudaram. O povo do Cesareano, lá da Pedra Tua. Ajudaram. Reformou, reformou tudo. Colocou piso. Forrou. Olha, que beleza. A senhora está morando numa casa novinha agora. Novinha. Geladeira tudo nova, tudo novo. Que bom, Dona Rosa. E agora, a senhora que passou por isso, sabe quanto é triste passar por um momento como esse. É, muito triste. E está fazendo isso em prol da Dona Maria agora, né? Isso. Deus também sou a ela, que ela ganha tudo. Ah, vai ganhar. Tenho certeza. E a senhora já conseguiu ajudar muito. Dona Rosa, já almoçou ou não? Está almoçando. Está almoçando. Que coisa boa. Então, bom almoço para a senhora. Muito obrigado por esse coração maravilhoso que a senhora tem. Fico muito feliz. Uma pessoa que foi ajudada e hoje está ajudando. Obrigado, Dona Rosa. Obrigada. Beijão para a senhora. Oh, meu Deus. Cada coisa boa, hein? Bom, daqui a pouco eu falo mais sobre o caso da Célia. Mas antes eu tenho um recado para você. Inovar sempre em cada empreendimento que realiza. Há 20 anos, esse tem sido o desafio diário da Ferreira Engenharia, que assumiu este compromisso como filosofia empresarial e assinatura de marca. Não medindo esforços para surpreender e satisfazer os seus clientes. A Ferreira Engenharia dedica a planejar e executar empreendimentos e a construir relações duradouras, como engenharia de alto padrão, transparência, qualidade e respeito aos seus colaboradores, fornecedores e clientes. Desde a sua fundação, quando executava obras e terceiros até hoje, com forte investimento nos segmentos de incorporação imobiliária, urbanismo e shopping centers, são mais de 80 obras e empreendimentos executados em todo o estado de São Paulo. E para os próximos anos, a Ferreira Engenharia está planejando novos empreendimentos, com o mesmo compromisso de inovação, alto grau de qualidade, sustentabilidade e satisfação do cliente. Ferreira Engenharia, há 20 anos inovando em cada empreendimento que realiza. Muito obrigado, meu amigo Rafael Ferreira, que está sempre com a gente aí, uma pessoa maravilhosa. Bom, tem mais uma ligação, deixa eu colocar no ar. Falo agora com quem? Bom dia, bom dia. Com quem eu falo? Alô? Aparecido. Aparecido. Boa, Aparecido. E você, Aparecido, 11 horas e 28 minutos, Aparecido, você está falando de que cidade? Rapaz, é de Tupi Paulista. Tupi Paulista, aí pertinho de Dracena, uma bela cidade, uma bela cidade. O Aparecido, e você acompanhando o programa Bem Na Hora, se sensibilizou, está ligando? Todo dia eu acompanho. Que bom, que bom. E a sua ajuda, ela está para a Dona Maria ou para a Célia? Para a Célia. Para a Célia, olha que coisa boa. Pois não, você quer ajudar com o quê? Aparecido. Eu tenho uma cama de solteiro para doar para ela. Uma cama de solteiro, muito obrigado. Aplausos aí para o Aparecido. Você também ficou sensibilizado. Nós contamos aqui a história da Célia. Você falou, não, eu vou ajudar. Foi isso? Vou ajudar, opa. Olha, que bom. É gostoso ajudar as pessoas, não é, meu querido? Muito bom, não? Ajudar as pessoas é muito bom, né? Muito bom, Aparecido. Que bom. Eu fico muito feliz. Almoçou? Ainda não? Como é que está? Já almocei, já. Já almoçou. Então tá. Olha, muito obrigado por você ter participado do programa. Dê um abraço a todos os meus amigos aí de Tupi Paulista, que acompanham aqui o nosso programa. Obrigado mesmo. Grande abraço, querido. Valeu. Valeu. Que bom, gente. Que bom, né? As pessoas são... Olha, é... Ah, meu Deus do céu. Fazer esse programa aqui é a coisa mais gostosa do mundo. Porque é tão bons fluidos, né? De pessoas que ajudam. Então a gente sai daqui, olha, em paz, em paz, em paz. Bom, mas eu quero falar com você que está me acompanhando e que já fez a doação para a campanha do agasalho do SBT Interior. Se você não fez ainda, faça, viu? Faça. Traga o seu agasalho, que esteja aí em bom estado, que ele vai esquentar quem precisa. Dá uma olhada no nosso recado. Aqueça seu coração. Doe o agasalho. Você doa o que não utiliza e aquece quem precisa. Pontos de entrega no SBT Interior de Araçatuba, Rio Preto e Prudente. Iniciativa SBT Interior. Em todos... Em toda a nossa programação, viu, gente? Essa campanha. Atenção para os pontos de doação que estão passando na sua tela. Os agasalhos arrecadados vão para o Fundo Social de Araçatuba, Prudente e Rio Preto. Vamos doar. Você doa o que não utiliza e aquece quem precisa. Ah, estamos chegando aqui ao final do programa. Marcelo Casagrande já está aí com as notícias, né, Marcelo? Tem muitas notícias boas hoje. E eu quero, antes do pensamento aqui que a gente deixa sempre para subir o astral da rapaziada, eu quero hoje... Vou fazer um jabazinho aqui, Marcelo. Pode? Pode. O Marcelo falou, pode, Hernandes. Você pode. Faça aí o seu jabazinho, não tem problema nenhum. Hoje é aniversário... Olha o nome desse garoto. José Hernandes Cacita. José Hernandes Cacita. Esse menino lindo, bonito que está na tela. É meu neto, gente. Está fazendo sete anos hoje, o José. Beijão aqui do vovô Coruja. Desse vovô Babão. Está bom, José? E o pensamento positivo pode vir naturalmente para alguns, mas também pode ser aprendido e cultivado. Então, mude os seus pensamentos e você vai mudar o seu mundo. Sabia? Muda sempre os seus pensamentos para coisas boas. Boa quarta-feira para todos e amanhã estaremos de volta. Você fica agora com o Marcelo Casagrande e as notícias aqui no SBT Interior. Boa quarta-feira para todos.